Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai, eu tô no canal do meu gamer favorito que é o Edu Mas esse vídeo em particular é o vídeo, não o vídeo, é o jogo em si Acho que foi o primeiro jogo que eu trouxe aqui no canal E eu me caguei de medo E é uma vergonha alheia, eu sinto sempre que assisto uma coisa assim sobre mim E é um jogo que, bom, fica assustador Olha que voltou, a carecinha Não sei se atualizar no jogo Cala a boca Tá com o tema de Natal, filho de ano, tá vendo aí, ó, árvore Então galera, esse game aqui teve uma atualização, eu vou testar aqui, quero ver qual é que é Tá falando sério? É Olha o bicho vai encarar Já tá encarando, né? Eu sei que você vai virar alguma coisa, você vai virar um negócio aí Olha o quartinho dele, ó Melhorou Filha da puta Ih, as paradas novas aí, hein? Eu vi um treco desse aqui embaixo Foi na TV, foi aqui que eu vi, ó Aí, ó Ih Ó, outra aqui Ixi Ó, foi de mal aí, mano Ó, Nere, vem cá Rala a boca Senta aí Ó, ó Ó, me encarar Ó lá, galera, ó Tá aqui assim, pega o filho e taca no sofá Tá grosso É Bora dar pro moleque, vai tomar, vou enfiar na goela dele agora Vai tomar, vai Gostou Ó, ó, ó Cagou, cagou Já cagou aí Rápido Que, 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 peraí, ó Começou a bimbar o moleque Tá rindo, né? Você tá rindo, não tá rindo? Você vai... Que porrada é pra essa, caralho? Ih Caraca Isso aí não é normal, não é saqueira Não, é um ser humano, não tem algo ruim dentro dele Ó, cara, 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 ó Como é que cara é? Você não cagou? Como é que tá a cara de feliz que cagou? Vou botar ele aqui, ó Claro Ih, galera, ali, ó Essa aí Peraí, peraí, peraí Tive uma ideia, peraí Coitado do... Com o joelhinho Eu amo o Kevin Haars Eu amo o Kevin Haars Olha lá, olha lá, olha lá Me sopou o pé na privada Mas, galera, é agora, hein? Tá limpo Tá limpo Nem foi necessário ele trocar a fronda Que dó, que dó, que dó Não, não cai nessa, não Que dó o quê, fi? Dó nada, não Vamos dormir, meu filho E... Dorme aí Pô, galera, olha essa cara, ó É verdade Tá tramando, né? Faz tempo Tá chorando, tá chorando, ó Como que ele abriu a porta? Não sei Ok Ok Sumiu Cadê, ttê? Ô, porrinha, hein? Coloca o bebê na cama de novo Camanada, eu vou tacar no vasco, mano É Peraí, peraí, peraí Peraí Picolé de bebê Não tá amanhã por causa do Natal, né? Aí provavelmente tem que ter uma chaleira Uma coisa aí Até o bebê no fogo Boa noite Duas horas depois Ok Ainda tá aí? Não morra não Agrade na cara Ô, meu filho Eu sou um bom pai Eu sou um vagabundo Agora então, apagar luz Bora ver TV Aham Tá abriu, mano É isso aí, galera Olha aí, galera Olha aí, galera E essa cara aí Cara, de bunda É Que parada é essa? Vudu, caralho Tá fazendo magia Olha lá Eu tô a parar tanto vídeo Porque eu tenho medo de assustar Ai, galera Falta um só Gravação Caramba, mano Eu já sei o que vai acontecer, mas Toma aí Olha, cagar na hora, velho Rápido, assim Que nojo Um minutinho aí Olha, caiu de cabeça no chão Que pai ruim Ixi, ele vai aprontar, hein, mano Vai Ai, 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 ó Que diabos Ah, é assim, é? Pera aí Vai ficar no escuro com um bicho aí, ó Mas ele já é um bicho Sim, então Vai Aqui, 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 ó Peguei a última E o que vai acontecer? Vou abrir agora Bola de basquete Bloco, balão Trem, médico Oxi É um chinelo Chinelo Pra que que serve isso aí? Sei lá, eu Ah, mano, já sei Ó, meu filho Toma Toma no teu coca bolado aí, vai, ó Tu é um péssimo pai Eita Ó, balão, uma bexiga Aqui, meu filho Bexiguinha pra você aqui, ó O cara nem sabe Bexiguinha Ih, tá cara de bunda Não quer brincar, não? Tem fralda aqui, pô? Toma Vamos pra cama Porra, mano É que não começa a acontecer Olha lá, lá, zoinho Um zoinho vermelho, ó Um demônio É Tá possuído Tá com ruim aí, filho Vou botar o moleque na cama Deita aí Aqui, meu filho Pra você, uma pecinha, ó Bloquinho do Minecraft Pra você aí Pagou a luz? Fecha a porta Cheguei, peraí Tá indo aí, tá? Você quer a bola? Peraí Deixa eu dar a bola Olha a bola Você aí, ó Toma Seu fila da... Cara, que eu saí do prédio Peraí, peraí, meu filho Olha a cara disso aqui Ó, mano Isso aqui é um demônio de fralda? É Isso aí É pra matar gente Ah, galera Quer saber? É aqui onde o jogo Começa a piorar Vem cá, vem cá Quer saber? Aham Caraca O cara é bravo Agora eu vou dormir Ó, meu filho Ainda tá aí, hein? Tá aí, cara? Ó, ele tá cagado, ó Tem que trocar a fralda, mano Calma aí Ah, mano Quando eu pegar a fralda Ele vai... Sim Vai zoar, hein? Ó Aí, caramba, ó lá Ó lá, ó lá, ó lá Abaixa o meu zibuzinho, ó Uma criança Demônio Ah, mano, já sei Eu vou enfrentar você Vamos acabar com esse ruim aí Toma O que não importa aqui É a parada aqui, ó Peguei o talismã O que que eu faço? Sai do escorpo Nossa Nossa Ah, man Que Deus seja louvado Quase matou uma criança De oito meses Pera, pera, pera O pai tirou ruim Pera, pera É mentira Será? Caramba, mano Já não tenho medo de tu, não Saída desbloqueada Sigo o coelho branco E fuga do bebê Que? Não é fuja? Fuga? É É fuja? Errou Ok Peraí, peraí, peraí Como você tá em cima da privada? Peraí E? Acabei do moleque, tô na parede, bora lá Vixe, quer ver, quer ver, quer ver Não tenho medo, não O coco pesou, quase caiu, mano Quer saber? Sim Bora Eu vou embora Não vai dar não O moleque me trolou, mano Você tá me tirando? Toma Galera, agora é minha chance Ah, mano, cala a boca Eu vou embora, vou embora Chora aí, chora aí Vou embora daqui essa criança aí, não Quero saber, não Bebezou no elevador Ele, 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 ó Eita galera, eita galera Ok Pra lá Não vai ser bom, não Caramba, vou conseguir isso aí, não vai dar Não Não vai dar, não vai dar Tem alguma coisa aqui de piada Ó Osta Oi Filha da Ai, que tapetinha Chega, já tô cansado Essa casa é nem minha Olha que ladrãozinho Vai dentro da casa dos outros Ih Sumiu Cê é louco Ah, amei em cima da mesa Cadê ele, cadê ele, cadê ele Voltou pra casa, será? Cadê ele Mas galera Esse bichinho Me dá Dá pro pai Dá isso Dá pro pai Na moral Dá pro pai Agarra, agarra Mano Agarra Isso é um capitinho cabeçudo Dá aqui pra mim Sou mesmo Ah não, vou pegar o chinelo Me dá Chinelo nunca falha Pega no chinelo Que nem a nossa mãe Pegar yeto Tá fugindo de mim E é teleguiada As chinelas Não sei porquê Da cabeça Independentemente de onde você esteja A chinela vai te chegar Tá galera, e agora? Ele não quer dar pro pai Tinha que apanhar É Sim Ah Olha que sacaninha Peguei um disco Quer brincar? Oh Pra lá Calma Me dá Me dá aqui Não Ah, saquei Saquei Vou pegar as partes aqui Colocar ali no piano Ok Pra acalmar o demônio dentro dele Pega a chave Pega a chave Pega a chave Cala a boca Que que é isso aqui? Sei lá eu Ih, porta segredo Um negócio aqui Você vai morrer Olha a música Olha a música Isso é coisa do satanás? Só pode A canção de Ninar do rei Que rei? Tocar Aí você gostou, né malandrinho? É Cala a boca Chora Chora A porta da chave chorou Eu vou escapar Nada a ver Nada a ver Só tá aí Droga, estamos sem luz São de sacanagem Ah, vou ter que ligar a luz, mano Ai, esse moleque vai tá aqui Vai, vai tá aqui Trancaram a porta, velho É Beleza Tá Como assim? Como assim? Dá Menino desgraçado do cão Fira da mãe Olha, galera Ele tá tirando os fusíveis Ah, não Vou dar um croca no cabelo É Pera aí, pera aí Coloca Fecha Tirou mais Agora ele tirou o azul Filha da puta Vamos até dar uma biguda Ah Ok Joga Joga Vai pra casa Não É cano, elevador Ok Tá na escap... Oh, sua carnicinha Filha da puta Nossa, galera Não deixa eu fugir, mano Não fuja, não Não fuja, não Não fuja, não Não fuja, não Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Eu liguei energia Então eu vou embora Hoje não E... E... Não é brincadeira Aí, ó Não Mas que porra é essa Meu Deus Virou um capetão Abre, 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 abre Chave, chave Nossa Peraí É amarelo, 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 amarelo Não, não, não É triângulo Sim Amarelo triângulo Ok Cadê a lua? A lua, a lua, a lua Aqui é a lua Ah, peraí, meu filho Vem com a chave Vai, 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 vai Meu Deus do céu Elevador Aperta isso aí, mano Sai de mim Tá curtindo o som essa carniça, ó Ah Calma aí, calma aí Mas antes, peraí Só um minutinho, vem cá Vingança Toma Aqui, ó Vai Leve o bebê pra cama Ele é um menino cansado Cansado caramba Cansado caralho Isso aqui é um bicho Demônio Deita aí, meu filho Deita aí Durma Ih Esse relógio de ti Que merda Foge Ah, não É mesmo, né Ah, então eu não vou pegar essa carniça, não Vou embora É Eu vou sem ele O que o f*** Cara, agora tá me perseguir? Ui, olha lá, ó Querem que era que eu pego esse negócio Vou pegar esse aí não, filho Não Nossa, olha lá Virou Minecraft Conta a visão A maldade não para Que que é isso? Que é isso, mano Que é isso? Ih Ah, moleque A parada aqui é o seguinte Aham Foga fora essa carniça Como é que é? Ah, caramba Olha ele aí Que papo Nossa, amigo do coco Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Mano do céu Que tá com o quê? Pera aí Vai escapar da... É a luz do sol Será que escapou? Acabou, galera Ó, então finalmente escapei do negocinho ruim aí Bom, galera Eu não jogo isso Tchau Tchau